Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusver e você está convidada a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixa já o seu joinha, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais. Continuando hoje, os vídeos acerca de João de Deus com base, aliás, sobre algumas curiosidades e sobre educação espiritual com base no documentário Em Nome de Deus de Pedro Bial, Equipe, que está disponível no Globoplay e eu indico que você assista. Vale muito a pena. Não vou fazer nenhuma edição com imagens deles, não precisa, porque também é uma questão de direito de imagem, direito autoral, tá? Mas fica a dica para você estar assistindo. A gente pode fazer vídeos nossos super editados e complementar as coisas aqui, mas não é o caso neste momento. Vamos falar hoje sobre a cirurgia espiritual. O que a espiritualidade diz? Sobre as cirurgias espirituais que este, então, suposto médium, conhecido como João de Deus, praticava. O que temos a dizer? Vamos lá? Antes do vídeo começar, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Você que é de Itajaí ou região e que gosta de cuidar das suas patinhas, brincadeirinha, das suas unhas, eu quero indicar para você o Espaço Mix da Iane Amorim. Isso mesmo, o Espaço Mix da Iane Amorim. Para você fazer as suas unhas, nas mãos, nos pés, para bater um bate-papo super agradável. É uma pessoa que eu confio, que eu conheço há muitos anos. Então, fica aqui a dica para você. Espaço Mix da Iane Amorim. Eu faço as minhas unhas com uma mix. Eu chamo ela de mix, tá, gente? Você vai dizer, quando chegar lá, você diz que você veio pelo canal da Fê, pelo Instagram da Fê. Eu faço as minhas unhas com uma mix há tanto tempo que eu já perdi as contas. Há muito tempo mesmo, gente. Então, fica essa dica. O melhor lugar de Itajaí, com certeza. Para mim, Fernanda, tudo é uma questão de raciocínio. Já não fazia sentido um médium que falava em vidas passadas se autodenominar como um médium católico. Isso que eu nem quero trazer à tona é a própria expressão João de Deus. Até porque tem gente que, assim, né? Acho que no meu Facebook eu tenho pessoas, assim, lá das antigas. Fulano de tal de Deus, não sei o que de Deus. A pessoa quer enfatizar que ela tem uma vida para Deus ou que ela tem a proteção de Deus e etc. A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando usa qualquer nome santo, principalmente, dizendo respeito ao nosso Pai, porque não podemos usar o santo nome de Deus em vão. Já ouviu falar isso? Isso é importante enfatizar. Tudo que você for falar, você precisa falar com a sinceridade, com a sinceridade da tua alma, com a sinceridade do teu coração. E isso vai ter valia. Mesmo uma pessoa, vamos supor assim, que nunca tenha escutado falar em Jesus Cristo, digamos, pode falar coisas muito boas porque fala com a sinceridade, porque aquele espírito traz aquela bagagem. E da mesma maneira que não faz sentido um médium católico que fala em vidas passadas, também não faz sentido uma cirurgia espiritual que corte o corpo. Não dá, não cabe. Não faz sentido. Aí dizem o seguinte, olha, pode ser, mas e as pessoas que foram curadas? Aí tá. Eu tenho o canal aqui aberto, os comentários estão abertos. Se esse vídeo chegar a alguma pessoa que tenha sido realmente curada através da cirurgia, que essa cirurgia que cortava aí a mão, cortava não sei o que, tirava o negócio pra fora, se essa cirurgia em si realmente, comprovadamente, traga este resultado, gostaria que a pessoa se manifestasse, entrasse em contato comigo e me mandasse essas comprovações. Aí é um detalhe, porque essa comprovação, ela teria que ser assim. Ela foi diagnosticada com uma doença X, fez a cirurgia com o João de Deus, no dia seguinte ela fez um outro exame e essa doença não existia mais. Então a gente precisa de algo concreto, físico. Se vai existir, porque, não sei, porque de repente a pessoa tinha uma dor no joelho, uma dor nas costas, nunca foi fazer exame. Vai valer, eita. Nunca foi fazer exame, é verdade. Vai valer o testemunho daquela pessoa, porque eu vou confiar na palavra. Eu parto do princípio que as pessoas vão ser sinceras. Não pensem que eu sou ingênua, eu sei que as pessoas mentem, mas eu vou dar sempre o benefício da dúvida. Até porque não tem pessoa que minta pra mim que eu não descubra, ou que eu não saiba. Mas se ela insistir naquela mentira, eu vou fazer o quê? Se eu não tenho como comprovar a verdade. Paciência. Daí aquela prova eterna da paciência na vida da gente. Estão batendo no tripé. Mas o que eu quero dizer? O canal tá aberto, os comentários estão abertos pra que qualquer pessoa possa vir aqui e dizer que realmente tenha sido curada através da cirurgia realizada por João de Deus. Estou enfatizando a cirurgia. Porque a cura, ela é uma questão de fé e merecimento? Sim! É necessário você crer naquela pessoa que tecnicamente, teoricamente, vai trazer a cura? Sim! Mas você nunca pode pôr mais crença nela do que em Deus. Aí talvez seja o grande erro das pessoas que procuraram. Talvez! Não sei, não conheço, não estava lá, não sou, não faço parte dessas pessoas. Mas eu tiro por mim. Tem pessoas que às vezes vêm a mim de uma maneira me colocando num pedestal que eu não existo, não estou ali. Está só na cabeça dela. Mas eu não vou dar corda pra isso. Eu vou cortar? Aí é que está. João de Deus deu corda. Gostou? A cirurgia espiritual, ela é espiritual. Eu já participei de uma. E estou no processo de uma. Digamos assim. Às vezes são necessárias várias sessões daquela cirurgia. A pessoa vai se deitar numa maca, em algum ambiente. Às vezes é feita a distância também, ela pode estar deitada na casa dela. Ela vai ter que estar concentrada, sem celular, sem televisão, sem som, etc. Para ficar assim realmente relaxada, focada. Os mentores espirituais vão até aquela pessoa e vão fazer uma limpeza. Não existe nem sequer o toque, em muitos casos. Não é necessário tocar a matéria. O próprio passe não se toca. Se impunha a mão e pronto. Falei certo? Impunha? Se impunha a mão e pronto. Já não sei mais. Se impunha a mão e faz-se uma transferência de energia através da permissão dos superiores. E aí podem ser feitos vários movimentos. O médium, incorporado ou não da entidade, que tem autoridade para fazer uma cirurgia, vai fazer alguns movimentos na região em que há necessidade. Lembram-se que nas mesas brancas, eu disse, gente, essa é uma mesa de cura. Se você tem alguém na sua casa com algum tipo de doença física, pegue um paninho branco qualquer, uma toalhinha branca qualquer, é problema cardíaco? Coloca lá em cima do coração. Essa pessoa só fica deitada com o paninho ali, escutando a live. Se a pessoa não quer escutar a live, não precisa. Deixa ela, tem que ficar lá com o pensamento dela em Deus e acabou. A energia vai ser transferida, ela só tem que alimentar a fé em Deus. As entidades, os mentores, as pessoas que realmente fazem o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, estão neste mundo a serviço de Deus e querem que o filho se una ao pai, não à religião, não ao médium. Nunca. É diretamente a ele. Então, a cirurgia espiritual tem eficácia? Sim. Requer fé? Sim. Mas não pode ter câmbio. E nunca, em hipótese nenhuma, pode haver corte. Pode até ser que haja um toque. Porque eu não conheço todas as cirurgias, não posso dizer que não. Eu, às vezes, para ajudar alguém, gosto de dar um abraço. Eu sei que funciona. Gosto de apertar a mão. Aliás, quando eu aperto a mão das pessoas, às vezes, eu tenho até visões. Mas é meu jeito. Então, assim, dá uma transferência, sabe? A mão me chama de abraço energético. Abraço elétrico. Porque é gostoso abraçar. Ou porque, às vezes, o toque pode ajudar. Sabe? Quando a matéria está tensa, pode. Pode até ajudar. Mas é a matéria. Mas não existe corte. Eu mesma perguntei para a Filipe, assisti o documentário, e perguntei para a Filipe exatamente isso. Se, 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 se... Sabe, eu já sabia que não. Mas eu perguntei. Ele disse que não veementemente. E ainda disse. Esse cara está destinado a muitos acertos de contas em vidas futuras. A fragilidade, a carência, em muitos momentos, pode ser perturbadora. E pode fazer com que você declina, em vez de aproveitar esse momento, para você subir espiritualmente. Mas a gente não pode deixar. E acontece. É humano, eu entendo. Mas é o que eu posso falar. A gente não pode deixar que a dor segue a lógica. Que a dor, o desespero, segue o raciocínio. Fé, cirurgia espiritual, não pode ter toque material. ela é no espírito. Vai-se trabalhar a questão dentro do espírito. Não existe nada na matéria. E eu não consigo crer que a cirurgia deste homem, as cirurgias que ele fez, possa ter realmente trazido a tona um grande benefício real. Pode ter tido, até pelo poder da autossugestão, uma melhora. Porque trabalhou a fé da pessoa, porque aquela pessoa tinha fé nele, porque daí acendeu uma esperança. Se fortaleceu, ela possa ter tido uma melhora. mas uma melhora reta. Por exemplo, no documentário tem um momento que a pessoa larga a bengala e está caminhando. Mas está caminhando truncado, igual estava caminhando com a bengala, só não tem o apoio e o sossego da bengala. Aquilo não me convenceu. É muito show. Vi muito show, vi muita vaidade, mas não vi cura. Pode ser que tenha existido, que a fé cura. Não posso dizer que não. Quem sou eu para dizer que não? Mas neste momento eu não estou conseguindo crer diante do que eu vi, do que eu assisti. Por isso os comentários estão abertos. Caso exista alguém e que possa comprovar de maneira que me convença, então entre em contato. Porque eu fiquei curiosa. Mas posso estar errada? Pode ser que tenha curado. Mas não porque a mão dele interveio, mas porque a fé da pessoa falou mais alto. Pode ser. Aí agora eu virei desantomé, né? Sorry. Sobre essa questão das cirurgias espirituais, de ter corte também e de, de repente, a pessoa não sentir nada e... ou às vezes cicatrizar muito rápido, como se fosse uma cura real. Eu trago a reflexão, um vídeo que eu achei na internet que eu fui atrás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sobre um tipo de truque. Aliás, o nome... Ai, fecha o caderno. Truques de faquirismo. Truques de faquirismo. Não existe corte em nenhum momento. Eu acho que até no João de Deus, em alguns momentos, há corte de verdade. Mas ele traz... Ele traz essa questão do faquirismo, que é um... Que é um truque. Assista o vídeo que eu deixei aqui na descrição, tá certo? E tire você mesmo as suas conclusões. E outra coisa importante eram as mortes, pessoas que ficaram doentes depois de terem passado por essas cirurgias espirituais de João de Deus. As mortes em decorrência disso eram abafadas, não chegavam, né? A mídia não chegavam ao conhecimento do público. Esse é o recadinho de hoje, falando agora de novo sobre cirurgia espiritual com corte. Não faz sentido, gente. É uma contradição. É como fazer a guerra santa. É como fazer a guerra em nome de Deus. É uma... Não existe. Não existe. Não tem cabimento. Gente linda, gratidão por sua companhia e confiança. Seu like, sua curtida, seu comentário, sua sugestão de conteúdo e me siga nas redes sociais. Beijos na sua alma. Fiquem com Deus sempre e até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto